Seja muito bem-vindo a mais uma aula de interpretando frases em japonês, na qual a gente vai pegar uma frase e vai destrinchá-la explicando pedacinho por pedacinho até uma compreensão total. E hoje eu trago um ditado popular japonês, um dito popular japonês, que é Nido Aru Kotoa Sandowaru. Coisas que acontecem duas vezes, acontecem três vezes. Vamos entender aqui com detalhes o que está acontecendo nessa expressão, nesse ditado popular. Primeiramente a gente tem Nido, Nido significa duas vezes, é o Kandide 2, e esse Do aqui é uma espécie de sufixo, um contador usado para quando a gente está se referindo ao número de vezes, ao número de ocorrências, número de vezes que alguma coisa acontece. Então Nido são duas vezes, não o sentido de duas vezes, três vezes, dobro, triplo, e sim de acontecer duas vezes, uma ocorrência que se repete. Aru é o verbo haver, então a gente tem aqui, é haver duas vezes, e cotô são coisas, literalmente pode ser coisa, pode ser coisas, vai depender do contexto. Então coisas que há, coisas que existem duas vezes, depois a gente tem a partícula o há, então a gente sabe que o assunto dessa frase são as coisas que existem duas vezes. E o que a gente tem a dizer sobre essas coisas é que, sando, aru, aqui a gente repete o raciocínio, sando significa três vezes, aru, a ver. Então literalmente nós teríamos aqui, as coisas que existem duas vezes, existem três vezes. Mas a gente não precisa fazer uma tradução tão literal, porque aqui o que ele está querendo dizer é que uma coisa que acontece duas vezes, acontece três. E como é um ditado popular, ele tem algumas liberdades poéticas, então a gente aprende da maneira como é, sem fazer muitos questionamentos. Poderia ser outro verbo no lugar do aru, para dar essa ideia de acontecer, um verbo que realmente significasse acontecer? Não, não porque o ditado é assim, ele foi construído dessa forma, é um dito popular, então às vezes ele tem algumas quebras de regras e algumas escolhas que não são tão comuns, que não são aquelas que talvez a gente fizesse, se nós fôssemos criar essa frase do zero. É um ditado popular que dá a ideia de que quando acontece alguma coisa ruim, quando você faz algo errado, tem que ser a última vez, tem que parar por ali. Se você deixar que aquilo se repita, ou seja, que aconteça duas vezes, vai acontecer três, vai virar um círculo vicioso e vai se repetir. Então aconteceu algo ruim uma vez, você fez algo ruim uma vez, que seja a última, se não vai acontecer duas, três vezes, três vezes e etc. Essa é a ideia, então, desse ditado popular, é a frase de hoje que a gente analisou do começo ao fim com todos os detalhes. Deixe um comentário dizendo se você gostou, se te ajudou, sugira outras frases também, indique o vídeo para os outros amigos também e tenha bons estudos.